O início das obras de instalação da estrutura do túnel na avenida Deputado Paulino Rocha, no cruzamento com a avenida Alberto Craveiro, causa transtornos no trânsito. Sem semáforo, a presença da AMC é indispensável. No desvio entre a avenida Juscelino Kubitschek e a rua Professor José Silveira, o trânsito também fica mais lento. O tráfego que passa para Professor José Silveira vem dos dois sentidos da avenida. Há quem entenda que os desvios são necessários para viabilizar a execução das obras, mas alguns motoristas que passaram pela rua acharam os desvios confusos e reclamaram da falta de sinalização. A gente fica muito sem saber ir para que lado, embora se fique orientando, mas a gente tem que fazer, assim, percursos longos para poder ir para o local que a gente está querendo ir. Está muito confuso. Para esse perfeito sinal, está muito desorganizado isso aqui. O prazo para que as obras de mobilidade urbana cheguem ao fim é em agosto de 2013. A expectativa é de que o túnel seja finalizado em dezembro deste ano.